Eu não falei com um judiaço de prisão mental. Em todo mundo, eu vivo como se eu fosse uma prisão mental. Eu vivo, eu meto a lei vindo, por causa da pandemia, mas eu não sou um prisioneiro, como se eu fosse um prisioneiro. Quando a gente fala de uma prisão, ele não fala isso de prisão, que essa prisão é, prisão, sem um cote que é um café, sem um cote que ganha de tua mim e um bar. Se você não considerar, por exemplo, planeta Terra, se você não considerar jane-lhe-gã, jane-lhe-gô, e você olhar e ver o espaço de uma prisão, não é o quão restrita a gente se sente livre. Ele vive em um espaço de 4 metros por 4 metros, 4 por 2 metros, não é? E ele, então, ele não pode ter acesso a nada a quem lhe quiser, por favor, passei espaço com ele e vive em um prisioneiro. Bom, eu pensei com ele em uma prisão mental. Que só, sabe, dizia uma prisão mental. O quão é, é, lhe-spri e-mé, se voe-mé, banu, condição para nunca a imagem negra, ligu-não pelo espaço, não é o façom que inferi? Se é através, lhe-de-i-mé, lhe-spri e-mé, que ele crê bagaia extra, ou dizer, né? Que, né, lá, o quão é que ele tem que lidar, jão lhe-spri e-mé, um grão. Nunca é, se não tem que adessar, é, é, a que você é infinito na mentalidade e-mé. Isso é um cadô, bom dia, tem, banu, ó. Agora, quando a pessoa está dentro de uma prisão mental, é como se... Se me tem que dizer isso, que já morreu na prisão, é como se lhe limita para que lhe dê, é como se limita com a ignorância, com os pensamentos, com os conhecimentos que não são bons de tudo. Tudo isso é formado como uma mirada que limita para que lhe dê, que lhe dê como se lhe vive, não é como se lhe dê como se lhe dê como se lhe dê. Ele não pode ser mais que se lhe dê, se lhe dê, se lhe dê, se lhe dê. Ele não pode ser mais que lhe dê, porque tudo isso é limita para que lhe dê. Lhe dê como se lhe dê como se lhe dê um mirada e lhe dê andando em prisão. Ele pode ser mais que lhe dê um mirada que não tem lhe. Vamos dizer assim, que se lhe dê um mirada que saiu, para que lhe dê uma ignorância, a ideia que é bom dizer tudo, a ideologia, a opinião, a pgg, o verbo que lhe dê como se lhe dê. lhe dê um barriê, como mirada e que fez muito não, para sotir nantes, para que lhe dê como se lhe dê, não é uma prisão mental. Quando ela vai cumprante, porque sabe que lhe dê um mirada que para avançar no navio. Eu não avançar, se é para que eu não tenha liberdade físicamente, porque o físico é livre para lhe dê, não é muito interessante. Eu não ando em prisão física, mesmo porque eu ganho em prisão mental andando no teto, mas que eu libo físicamente, ela vai avançar, porque eu passo a sotir, quando o mundo sai. Eu passo a que é grande, eu passo a que é um bagaio que piuou, eu passo a que é um bagaio, para que você saia o vivo lá. Isso que eu compreendo essa maldia lá, prisão mental são bagaio que pimal, para que você é prisão física. e é muito capitão de mim na momento. Eu não estou em prisão física, mas eu libo na sua vida, libo na mentalidade, porque eu não vi o espírito para o bom dia, eu libo, mas eu não estou em prisão, mas eu ando em que eu te chamo, eu passo a sotir, mas eu libo, eu libo, eu não vi o crimineiro, mas eu peguei, para que eu tenha fé queimar, não passei, eu para alimentar, para que eu tenha fé queimar, eu sou de prisão, eu libo, totalmente libo, vamos dizer, que eu libo, não prisão mental, eu libo através de paz, vamos dizer, mas eu ando em prisão, sem jesito dizer, isso é a verdade, que me ter no libo, só que ele libera, os homens, isso é a palavra bom dia, ele é evidente, a causa dessa, porque ele me bom dia, trabalha com o mantê, não vai mantê, ele trabalha, para meter a mão na escrava, para meter a mão na prisão, não tentê, lá tompe, lá baie mantê, e pe, que sa, que as armas de avião, para bater milhaio, para fazer o mundo, prisonnier, na servo, na mentalidade, ele, ele, no lugar de, informação, na mão de lá, ele não é, o mundo que transmete, informação, que transmete, lidê, não é, por exemplo, é na, governement, o homen, não tem, não tem, não tem, eu creio, eu não tati, que criei, pe, ac, os imperadores, é, teatro, que sa, ampi, o homen, te, quando fé, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, pe, lá, para revolte, pu, pe, lá, parã, eu, conto, jão, miserável, jão, eu, mal, pil, que sa, não tem, an, baipim, para o mundo, para ser, gangru, e an, fé, teatro, an, fé, bagai, para o distraio, distracion, você pode ter, ou é, é, fim, que montré, não, que a cativite, que te ganham, pilsã, a fém, que é, munho, que te, cadiste, a, que sa, que te, passe, e, biopad, gan, tampo, eu, panse, não, problema, eu, tá, passe, na, mamã, sa, jô, diz, ah, que sa, que cadiste tremo, futebol, program, que pá, ajute, an, nan, tet, non, que entrete, mô, que fé, mun, ri, fé, mun, crié, fé, mun, sã, tsi, iom, bagai, iom, tsi, bagai, que bom, ele, mamã, program, sa, passe, program, nan, pá, ajute, an, nan, na, gê, zé, o, contni, gê, sa, pirede, sa, kipi, mal, cê, kê, perede, pa, ajute, bagai, que bom, é, am, tã, ajute, bagai, que mal, e, om, te, bagai, que mal, an, tet, yo, man, e, ap, e, program, sa, eu, ap, e, um, mirai, que, bloquete, et, mon, nan, gê, kê, kê, fai, resô, social, fai, mon, nantunen, antem, prisou, mantal, cê, pute, sá, nu, é, um, pake, mon, ave, ideologi, ideologi, ki, fai, mon, pance, kê, et, imen, se, constriciô, social, gê, mô, kê, 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 gasson, pê, fii, pô, mô, kê, kê, pâncer, sa, vlê, gê, menis, gê, mô, kê, 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 iom, bagaille, sei lá, iom, paquet de ideologi, kê, kê, iom, mirai, andantet, mô, nã, pul, antê, na prisô, e, sá, kê, kê, gê, mô, kê, kê, itilizei, pai, diá, pâncer, fô, sotina, prisô, mantal, na prisô, mantal, na prisô, sá, kê, nã, cê, vô, nã, ep, li, mê, 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 an, zan, e, nô, dângé, kê, 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 pô, nô, pâ, kê, tê, lot, mô, kô, tê, tê, nô, cê, pô, lê, mê, pâ, tê, mô, kô, tê, 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 pô, kê, pâ, kê, mô, nô, mô, sá, vê, dê, o, o, kê, pâ, fê, sá, kê, kê, pâ, 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 Fala, eu ganho na teto de ouro. Men, para fazer sânso para o mundo. Men, na teto mundo que agir com essa, fica que sânso. Ser potente, sabe? For o livro, men, for o gêndirección. Pasque se o livro não pensou, men, ou para gêndirección, isso é, danger, é tanto mundo que não prisou, mantá-lo. Não é, pelo mundo dizer isso, liberte, mantá-lo, liberte, mantá-lo, liberte, mantá-lo, mas que só que vai liberar na mentalidade. Você pode oferecer o vlê, já o vlê, lê o vlê, não façam o vlê. Você pode liberar, não? Lê o gado é muito que vive com essa e o detuí famílio, coar, tudo bagalho. Liberar sem limite a prisão. Você pê mal para ser prisão mental. Focam no Focam no Focam no Lê Pancê no Ac Pancê Bondê Mas que se lhe de Bondê que banu vlê lhe betê Lê no Pancê tanco Bondê Lê no que te lhe de Bondê Lê no Pancê tanco Lê Cê saque fé no Liba Cê saque fé o Sotina por Isomantala São o Fé de Gapu Loto Mundo São o Fé de Gapu Mem Lê o Agi Gonçal Lê o Guém Pancê Bondê Lê o Ramasse e Metê andaté tu Que que se andaté tu Sá que Sotina Pau Bom dia Cê saque Cê saque Bando direcção Pô No Vim Bien Pô No Bien Menem Lavin Sá no Pa Fé de Gapu Remun Sá no Pa Fé de Gapu Puno Cê sa O Bê Zun Mês Amém Cê sa No Bê Zun Si U Vlê Sotina Prisão Mantala Que Sá Fó Fé Chaxi Pau Bondê Chaxi Pancê Bondê O Que Nam Pau Bondê Paz que Biblá Bote Pancê Bondê 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 Bê Sá Si Vlê Pancê Bondê Fó 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 Bondê É 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 Bê Bondê Si U Absorbe Pancê Sá Eu Si Metê No Pancê Sá Eu Pabijão Cô Risc Pô Que Tê 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 Tô Lí Pô Fé Nem Pó Que Sá Nem Antê Nó Prisô Mantá Que Fé O É Agir É Sá Vê Diz Imagina Mén Lá Tô Contrela Lá Pé Tê O Libra Pô Gade Sá Que Bom Sá Que Mal Fó O Guém Lí De Bão Diz Nã Tê Tô Pô Pá Tê 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 Tô Sô Tê Má Dã Cô Pé Tê Tô Apressá Pabli Remi Patagê E fã Comandé Alá Poxeno Mês Amigo